Shalom, Graça e Paz e seja bem-vindo a mais uma oração da manhã. Nesta manhã eu vou estar orando por você, você que está sofrendo, você que sofre em sua vida, você que quer parar de sofrer, você que não aguenta mais tanto sofrimento em sua vida, você que está sofrendo em sua família, você que está sofrendo em sua casa, você que sofre perseguições, você que está sofrendo na parte financeira, você que tem sofrido com doenças, você não sabe mais o que fazer. Deus vai passar com seu poder, Deus vai manifestar a tua unção, o seu poder nesta oração. Deus vai passar sobre a tua vida e todo sofrimento, todo mal que está te assolando, vai cair por terra, vai sair da sua vida no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 20 e 3 em diante, que diz assim, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer tudo, é possível ao que crer. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Este pai, ele estava sofrendo com o seu filho desde criança. Este teu filho era levado por uma legião de demônios. Este teu filho era jogado ao fogo. Este teu filho sofria muito. Ele tinha um espírito surdo. Ele tinha um espírito em sua vida. E os discípulos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não puderam expulsar este demônio que assolava a vida deste menino e deste pai. E o Senhor Jesus, chegando até ali, o pai, clamando a ele, falando para ele, tudo que aquele menino fazia, o Senhor Jesus falou para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aquele homem se comoveu, aquele homem com lágrimas, chorando, disse para o Senhor Jesus, clamando com lágrimas, eu creio o Senhor, ajuda a minha incredulidade, e o Senhor Jesus, dizendo para aquele jovem, espírito imundo, saia dele agora, e não entres mais. E aquela legião, aqueles espíritos imundos, saíram daquele jovem, daquela criança, e ele ficou naquele lugar, como morto. E o Senhor Jesus, pegou ele pelas mãos, colocou em pé, e aquele jovem, sarado, curado de sua loucura, saído todos os demônios, a sua vida foi restaurada, a sua vida foi restaurada, aquele pai, viu o seu filho, com a vida restaurada, e todo o sofrimento, saiu da vida daquele pai, saiu da vida daquele filho, o Senhor Jesus, ele tirou todo o mal, todo o sofrimento, daquela família, daquele jovem, daquele homem, e ele expulsou todo o mal, que fazia eles sofrerem. E Deus também, vai passar, nesta manhã, em sua vida, eu vou estar determinando, no nome do Senhor Jesus, para que todo o sofrimento, tudo o que te faz sofrer, sair da sua vida, sair da sua casa, sair da sua família, e como aquele pai, como aquele jovem, que foram libertos, todo o sofrimento, saiu da vida deles, vai sair da sua vida também, a sua vida vai ser mudada, o seu legado, vai ser mudado, a sua história, vai ser mudada, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui, nos comentários, o seu pedido de oração, se você, não é inscrito, aqui do canal, se inscreva, ative o sino, de notificações, para você, não perder, nenhuma oração, deixe também, o seu gostei, para nos ajudar, aqui, no Youtube, se você puder, feche, os teus olhos, coloque, as mãos, sobre o teu coração, e fique, em concordância, comigo, soberano Deus, nos Pai Eterno, Criador dos céus, e da terra, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu, juntamente, com esta pessoa, entramos, Deus, em tua Santíssima Presença, Pai, esta pessoa, que está sofrendo, em sua vida, esta pessoa, que sofre, em sua casa, em sua família, esta pessoa, Deus, que tem sofrido, ataques, em suas finanças, Pai, vai passando, com teu poder, vai passando, do Deus, sobre a vida, deste homem, sobre a vida, desta mulher, vai tirando, Deus, todo sofrimento, toda perseguição, todo mal, que esta pessoa, está sofrendo, em sua vida, vai embora, agora, eu, te repreendo, agora, você, que está fazendo, esta pessoa, sofrer, você, que tem se levantado, contra a vida, deste homem, desta mulher, você, que tem colocado, impedimento, para que esta pessoa, não, seja feliz, eu, te repreendo, vai saindo, da família, vai saindo, da casa, vai saindo, da vida, sentimental, desta pessoa, vai saindo, agora, você, que tem causado, doença, você, que tem tirado, a paz, desta pessoa, você, que tem colocado, problemas, na vida, desta pessoa, eu, te repreendo, agora, vai saindo, espírito maligno, espírito imundo, sai agora, em nome, de Jesus, eu, te repreendo, pegue, toda bagunça, todo mal, que você, tem causado, toda perseguição, você, tem colocado, sobre a vida, desta pessoa, para que ela, não, seja feliz, bate, retirada, agora, no poder, e autoridade, do nome, santo, poderoso, do Senhor, Jesus, vai saindo, da casa, vai saindo, da família, vai saindo, das finanças, eu, te repreendo, sai, vai embora, em nome, do Senhor, Jesus, Pai, te apresento, Deus, a cada pedido, de oração, a cada pessoa, apresentada, aqui, nos comentários, Pai, vai passando, com teu poder, vai passando, Deus, contra um som, vai tirando, todo o nó, toda a amarração, sobre a vida, desta pessoa, aqui, nos comentários, Pai, vai tirando, todo o espírito, que tem colocado, vício, todo o mal, que tem colocado, um vício, sobre a vida, desta pessoa, fazendo ela, sofrer, todo o espírito, de miséria, que está, sobre a vida, desta pessoa, aqui, nos comentários, eu, repreendo, agora, vai saindo, da vida, vai saindo, da família, vai saindo, deste homem, vai saindo, desta mulher, você, que tenta, destruir, você, que faz, essa pessoa, aqui, nos comentários, sofrer, vai saindo, agora, em nome, do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor, restaure, que o Senhor, Deus, liberte, que o Senhor, Pai, dê a Tua, a Paz, sobre a vida, desta pessoa, vai, enchendo, Deus, esta pessoa, que te busca, esta pessoa, Pai, que te clama, vai enchendo, ela, com o Espírito Santo, vai, dando, para ela, sabedoria, vai, dando, Pai, sobre a vida, dela, a paz, restaure, Deus, a alegria, a vida, a família, desta pessoa, Pai, vai passando, sobre a vida, financeira, vai passando, Deus, sobre a saúde, desta pessoa, traga, a sua, calmaria, em nome, do Senhor, Jesus, é isto, que nós, te pedimos, nesta manhã, e já, te agradecemos, amém, e, amém, Deus, passou, com o Seu, poder, sobre, a Tua, vida, Deus, tirou, tudo, que te faz, sofrer, todo, sofrimento, caiu, por terra, já, saiu, da sua, vida, tudo, é, possível, ao, que, crer, em nome, do Senhor, Jesus, deixe, aqui, nos comentários, o Seu, testemunho, se, inscreva, aqui, no canal, até, a próxima, oração, Deus, te, abençoe, e, Amém